Um astro que carrega uma legião de fãs por onde vai. Para muitos torcedores, a idolatria por LeBron James dura o mesmo período que o contrato do jogador. Após deixar o Cleveland Cavaliers e levar seu talento para o Miami Heat, onde ganhou dois títulos e chegou a outras duas finais, The King fez o caminho de volta. E quem diria que o retorno ao Cleveland e o reencontro com o Miami seria no Rio de Janeiro? A partida que faz parte da pré-temporada da NBA é a segunda da Liga Norte-Americana na cidade. Os fãs brasileiros também estão divididos. O LeBron, muitas pessoas vão migrar do Miami para o Cleveland por causa disso. Mas eu acho que o LeBron, de qualquer maneira, ainda trouxe muitas coisas para o Miami, trouxe dois títulos, dois vice-campeonatos. Eu mesmo sou o torcedor do Miami, mas eu continuo sendo torcedor do Miami. Na verdade, eu estou meia-meia, estou tanto lá quanto cá. Mas o meu jogador predileto mesmo é o Curry, o Curry Irving. E para o time mesmo, eu estou torcendo para o Miami. Eu fiquei muito chateado com ele. Foi um traidor, vamos ser sinceros. Ele traiu a franquia que deu dois anéis para ele. Isso foi uma grande... Não gosto nem de falar sobre isso. Hoje você vai ficar dividido ou não? Hoje eu vou vai a ele, vou torcer para o Miami Heat e eu vou vai o LeBron James, porque eu não devia ter feito isso, sinceramente. O torcedor do Heat se sentiu traído e vaiou o LeBron James. Já o fã do Cavaliers, sem ressentimento, deu as boas-vindas ao Astro. Para mim, foi um momento especial de estar lá competindo com meus próprios títulos. Eu não tive o sentimento awkward, mas eu tive que ter muitas lembranças de volta. As coisas que nós acolhamos, meus títulos e meus títulos, o coach estava lá. Então, foi definitivamente ótimo ver eles. Unanimidade mesmo, só Anderson Varejão. O grande anfitrião do confronto foi aplaudido de pé e recebeu o carinho dos brasileiros. Eu entrei no jogo pensando, jogando aqui no Brasil, vou ter que fazer pelo menos dois pontos. E aí, a primeira bola, já chutei e caiu. Eu falei, opa, o negócio está bom hoje. Aí, continuei jogando agressivo e olhando sempre para a cesta. Tentando jogar dentro do garrafão também. E joguei bem solto hoje. E dei sorte que a bola entrou também. O Cleveland venceu o Miami Heat na prorrogação por 122 a 119. No aplauso, ou na vaia, mais de 15 mil torcedores realizaram o mesmo sonho. Ver de perto uma das maiores lendas do esporte mundial.